Música E agora, depois de tanto tempo que tanto pouco avança, a rosa é muito mais do que uma sala imensa, é a razão de um velho poder ser uma criança. Música E depois, ao ver passar o rio à sombra da pragata, fez dela um louco e reto, repou-se na gavata, suor, e lamento. Música Para mim, medite bem nas coisas que eu lhe vou pedir, não quero desejá-las nem ao inimigo, mas mas fico, já basta tudo aquilo que eu também. Música Somos dois, dois homens desprezando o tempo da idade, dois homens a falar da mesma liberdade, suor, e lamento. Música 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 Música